Agora aqui no software Matter Control nós vamos então trabalhar com o raft. Então, como você já sabe, o raft é uma espécie de cama criada para dar maior aderência da peça à mesa de impressão. Por exemplo, essa peça que nós temos aqui é uma peça que tem pouca área de aderência. Isso quer dizer que se eu mandar imprimir, eu corro o risco dessa peça sair do lugar comprometendo toda a impressão. Então, como que eu posso fazer aqui para resolver esse problema? Então, eu venho aqui em Settings & Controls, no Matter Control, no perfil Standard ou Advanced pelo menos, eu clico aqui na opção de Raft Priming e simplesmente habilito a função de Create Raft. Feito isso, eu posso vir aqui em Layer View e gerar a peça. Feito o fatiamento, ele vai criar o raft, onde ele faz primeiro a camada de homogeneização da peça e depois ele começa a fazer a cama da peça. Então, ele cria ali uma primeira camada, a segunda começa a fazer essa espécie de grelha. Até a quarta camada, nós temos apenas o raft, ou seja, como essa é uma camada onde vai envolver plástico, nós vamos ter uma aderência maior daquela peça anterior ali, que começa a ser impressa a partir da quinta camada. Então, basta eu simular aqui como que vai ficar a nossa peça até o final. Então, a probabilidade dessa peça ser impressa com sucesso é muito grande. O raft também pode ser utilizado com situações de suporte, onde você queira inserir o raft para que o suporte fique com melhor aderência à mesa. Uma outra situação onde também nós podemos utilizar o raft é utilizando material ABS. ABS, como o ABS, ele pode abaular, ou seja, ele pode ter o warp, que seria, no caso, como se ele estivesse empenando, ele estivesse entortando durante a impressão, existem pessoas que optam pelo raft para que ele possa, no caso, aderir melhor à mesa de impressão, evitando esse abalamento da peça. Legenda Adriana Zanotto